Olá, eu sou o Odair, sou o fundador da Energia e Conversores Estáticos. Estou aqui para apresentar o modelo GEN 1205A da família GEN. Vamos começar? A família GEN é a família de fontes de bancada com saída contínua. As fontes têm potência de 1.200W e tensão de saída variando entre 1.000V e 10.000V. Para fornecer essa potência, a fonte de 1.000V entrega 1,2A e a fonte de 10.000V entrega 120mA. Ao ligar a fonte, aparece no display o modelo do equipamento. Em seguida, aparece a regulagem atual da tensão e da corrente, possibilitando o ajuste da mesma com segurança, porque o conector de saída ainda está com a tensão zero. Ao pressionar o botão, o conector de saída passa a apresentar a alta tensão configurada. A CIDADE NO BRASIL Reduzindo o valor da corrente máxima configurada, o conversor entra em modo de controle de corrente, tornando a corrente fornecida igual a corrente configurada, mesmo que para isso a tensão de saída diminua. Observe os valores iguais. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí! Obrigado por assistir!